Oi pessoal, bom, seguindo com os meus vídeos sobre o catálogo da Panini, chegou a hora de falar sobre os lançamentos da Disney. Antes eu fazia só sobre a Marvel e sobre a DC, mas esse ano a Disney aí entrou no meu coração, vamos colocar assim, passou a fazer parte dos vídeos aqui do canal, então acho que comentar o catálogo é interessante, faz alguns meses que eu comento. Como eu já disse, esse catálogo desse mês é para os meses de novembro e dezembro e tem bastante coisa da Disney, a Panini investiu bastante em Disney esse ano, a linha da Panini para a Disney é uma linha voltada para encadernados, a Kulturama, que é a outra editora que publica Disney no Brasil, ela tem uma linha voltada para revistas, a Panini tem esses encadernados, capa dura, vários deles trazem histórias mais antigas, histórias que já foram publicadas aqui no Brasil, reapresentam isso em outro formato, outros trazem histórias inéditas, mas vamos lá para o que nós temos nesse mês, nesses próximos dois meses. Tem esse aqui, Donald e a Rainha Atemporal, mas antes de falar desse, deixa eu mostrar um outro, que é Donald no Fantástico Mundo da Rainha Regina, essa é uma história que ela, na verdade uma sequência de histórias, pelo visto cinco histórias, que começam em 72 e vão até 94, o intervalo de publicação delas é esse, que mostra um amor entre o Donald e uma rainha de outro planeta, um amor impossível. Isso é uma republicação, vamos colocar aí, traz um clássico aqui para o Brasil, uma história Disney que marcou época. E esse Donald e a Rainha Atemporal é uma aventura contemporânea, é uma graphic novel que atualiza aquela história anterior, que atualiza aquela história anterior, e essa é produzida pelo Bruno Ena, que é o roteirista, né, é o Bruno Ena, estou conferindo aqui, é isso mesmo, que é um roteirista que me chama bastante atenção, acho que ele faz um trabalho muito bom, principalmente com as paródias, né, é um trabalho que ele faz com Star Tranco, por exemplo, que eu acho genial. Então, fiquei curioso para ver isso que o Bruno Ena fez nessa releitura do Donald e de Donald no Fantástico Mundo da Rainha Regina, né. E aqui agora, né, é uma história, né, que na verdade, ao que parece, traz a Rainha Regina desse planeta Pacíficos para a Terra desse momento, né. Vamos ver, estou curioso, não sei tanto o que dizer sobre isso, mas fiquei curioso e achei legal as duas histórias sendo publicadas no mesmo momento, né. Você reapresenta as histórias antigas para o leitor e ao mesmo tempo traz essa releitura. Essa Donald e a Rainha Atemporal é uma história que sai pelo selo Graphic Disney, né, pelo selo Graphic Disney. Bom, mais um volume aí de Kingdom Hearts, 358, né, 358 barra dois dias, o segundo volume, esse Kingdom Hearts, eu ainda não dei uma chance, mas é um material que eu tenho que pegar para ler, tenho curiosidade, né, bastante gente parece gostar disso, né. Então, em termos de novembro, são esses três lançamentos para a Disney. Temos agora, dezembro, né, dezembro tem Vovó Donalda e as histórias à beira da fogueira. Esse título é muito bom, né, essa espécie, Vovó Donalda é uma, parece uma espécie de baliza moral para a família, né, para o tio Patinhas, para o Pato Donald, para essa família Pato aí. E são, é a Vovó Donalda, assim, né, contando histórias, né, contando diversas histórias que ela está aqui, né. Histórias do Martin, o marinheiro, histórias de cowboy, é um título que tem potencial, né. Temos mais um número da coleção definitiva do Carl Barks, Natal em Patópolis. Aqui é interessante porque tem histórias da Vovó Donalda nesse volume, são histórias escritas pelo Vic Lockman, que o Barks só desenha, né, só desenha. Mas, embora o lançamento, essa Natal em Patópolis seja o lançamento mais clássico do mês, o que mais me chama atenção é esse aqui, ó, Fantômios, o Ladrão de Casaca, volume 2. Eu fiz um vídeo recente aqui no canal sobre o primeiro volume de Fantômios. É um personagem que me encantou, assim, né, é um personagem que, ele é o antecessor do Super Pato, né, o Donald se torna o Super Pato a partir do diário dele, e ele é um ladrão-cavalheiro, né, as histórias se passam ali na década de 20, nós vimos o, sei lá, o antepassado do Professor Pardal, é um título que eu curti bastante, legal, já termos o segundo volume por aí, né. Enfim, no mês de dezembro são esses três lançamentos, temos ainda seis lançamentos Disney aí até o final do ano, né. Galera, os leitores de Disney, digam aí o que acham mais legal, o que estão mais ansiosos para ler. Essas histórias do Donald Corrinha Regina são bacanas, bota aí nos comentários, né. Enfim, tá aí, né, tá aí meu vídeo sobre o catálogo da Disney, ainda vai ter mais um vídeo sobre catálogo esse mês, né. Quem estiver interessado, eu vou falar de Bonelli, eu vou falar de Conan, mas vou parando por aqui, não esquece de dar teu joinha, de compartilhar o vídeo se achou útil, se mostrar para outros, né. É isso que faz a galera chegar aqui no canal e de usar o link da Amazon, que tá na descrição do vídeo, tá no primeiro comentário. Caso você vai fazer uma compra nessa loja, se você usar esse link, isso ajuda demais o canal a se manter, a melhorar. É isso, minha gente, paro por aqui, um abração e até o próximo vídeo.